Toda essa agilidade que a Jaqueline tem com as máquinas de bordado veio com o tempo. Ela trabalha numa empresa que fabrica roupas masculinas dentro do complexo prisional de Aparecida de Goiânia. Eu sou a mais velha, na verdade, daqui, porque fizeram uma chamada de 17 meninas e eu estava no meio delas. Muitas já foram embora, muitas estão em outro lugar e eu permaneci aqui. Eu agradeço. Já são quatro anos de prisão, quase três aprendendo uma profissão. As habilidades, a rotina e a mente mudaram para melhor. Eu aprendi a arrematar e eu aprendi que nós temos uma chance e que eles colocaram essa empresa aqui acreditando em nós. Eles não colocaram acreditando no que nós fizemos lá fora, eles colocaram aqui na certeza de quê? Colocar a gente aqui para a gente tomar o gosto, para a gente aprender, ter uma profissão e ter vontade. A penitenciária tem quase 3 mil detentos. 350 estão trabalhando nas 11 empresas que estão lá dentro. A cada três dias trabalhados, há uma redução de um dia na pena. Pelo trabalho, eles precisam receber pelo menos 3 quartos de um salário mínimo por mês. 75% desse valor é sacado por um familiar do lado de fora. Os outros 25% são depositados numa espécie de conta poupança e o acumulado pode ser resgatado quando ele sai da cadeia. O trabalho aqui dá para ele a perspectiva do aprendizado profissional, do desenvolvimento de uma atividade regular e remunerada e dá para ele condições de buscar o mercado de trabalho de forma regular. Os resultados são positivos para quem está preso e para o Estado. Para que esse preso amanhã não volte, porque mais importante do que ele estar preso num lugar digno, num lugar que ele possa cumprir a pena dele, é ele poder ser ressocializado e ele não voltar para o sistema. Nós temos hoje, talvez alguém não sei, nós temos um dos menores índices do Brasil de reincidência. Um dos menores. Mas por quê? Porque você viu aí, nós temos 4.773 trabalhando e 1.089 estudando. Para trabalhar aqui, os reeducandos precisam demonstrar interesse. Depois, passam por um processo seletivo, onde o comportamento deles é avaliado e de maneira alguma podem estar ligados a alguma facção criminosa. Em seguida, são avaliados por psicólogos e assistentes sociais. E aí sim, se tiver tudo certo em pouco tempo, já começam a trabalhar. As empresas também são beneficiadas, já que não precisam pagar os encargos trabalhistas. O regime de trabalho é regulado pela lei de execuções penais. Cláudio é o diretor comercial de uma empresa, onde 80 reeducandos trabalham bordando e estampando camisas. Nos próximos meses, a empresa também vai montar uma confecção dentro do presídio. Um dia eles vão voltar, certo? E se ninguém fizer nada, nada vai ser diferente. Então, a partir dessa ideia, começar a investir aqui no presídio, sem dúvida, é um retorno para a empresa também. Mas o retorno maior é para o reeducando. Dois homens que trabalhavam ali e terminaram de cumprir a pena, foram contratados no ano passado para trabalhar na sede da empresa, fora do sistema penitenciário. O comprometimento, assim, e também eles fizeram a diferença aqui dentro, até criaram funções de liderança, certo? Que a gente acabou aproveitando lá fora. As empresas que empregam no presídio são do ramo de vestuário, telefonia e até marcenaria. Tudo que é fabricado pelos marceneiros é enviado para os mais de 200 presídios administrados pela diretoria geral de administração penitenciária em todo o estado. Entre idas e vindas, João já está detido há 18 anos. Passou metade desse tempo trabalhando em uma das confecções do presídio. Só assim, conseguiu mudar de ideia sobre o que quer fazer quando sair dali. Eu vou conviver em família, com certeza, vou colocar em prática o que eu aprendi aqui, já tenho até uma confecção lá fora esperando, já minha saída, já o emprego garantido. E até eu tirar a pulseira, que isso vai ser certo, eu vou permanecer nessa empresa. Depois o que Deus tocar para mim para frente é o que nós vamos fazer.